E salve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Fazendo Merdas com Alabama. Galera, quem tava com saudade da pene no canal, decaiu tudo. Quem tava com saudade da pene no canal, deixa o like logo de cara, pra gente bombar esse vídeo com 10 mil likes e a gente poder continuar fazendo merda aqui no canal. E se você tá conhecendo o canal agora, esse quadro Fazendo Merdas é um sucesso. A gente colocou fio dental, freio de bicicleta e o caramba, quarto, mano, essa guerreira aqui é demais. Além do montarel de aulas que tem aqui, ó, cês tão vendo, hein? Eu iniciei um novo projeto com aulas de quase meia hora, completo sobre um assunto. Tá bombando essas aulas, conto com vocês assistindo e deixando o like lá também. Bom, pessoal, a ideia de hoje é nada mais, nada menos do que esses elastiquinhos malucos. Eu derrubo tudo. Muita gente tinha pedido pra eu colocar esses elastiquinhos na guitarra, mas tava passando por dias corridos aqui, né? Então a ideia vai ser cortar o elastiquinho. A ideia vai ser cortar o elastiquinho. Agora, se eu esticar esse elástico, né? Tipo, dando um nó aqui no carrinho. Eu pensei em dar um nó aqui e esticar. Ele não vai... Ele vai. Ó, aí é a primeira sur... Vai, véi! Mano, eu tô achando que não vai precisar de emenda. Cara, fazer um merchan aqui, hein? O elástico da Merkur desde 1924, mano. Os caras aprenderam a fazer o bagulho mesmo, cara. Borracha natural, alonga quatro vezes o seu tamanho sem deformar. Isso aqui é muito melhor que meu pinto, velho. É sucesso, mano. É sério, velho. Eu rachei o bico, mano. Alonga até quatro vezes sem deformar. Quem que consegue isso hoje em dia, mano? Não, mas falando sério, eu me empolguei agora, velho. Mas olha o tamanho dessa corda se o bagulho realmente der certo, mano. Vai ser uma merda muito interessante aqui pro nosso canal. Então lembre-se, hein? Dez mil likes que esse projeto precisa para continuarmos com ele. E também, galera, confira a inscrição. O Yutoba tá de sacanagem comigo. Tirando a inscrição da galera. Se você sair do vídeo e voltar, confira se o seu like ficou. Porque também tá acontecendo essa sacanagem aqui comigo, hein? Vamos lá. Eu vou esticar, então, uma delas. Pra gente já ver como que vai ficar o bagulho. Calma aí, não sai do rolê aí. Eu tô tentando deixar uma partinha bem pequena aqui. Pra não prejudicar na hora de esticar. Mas é difícil dar duas voltinhas no nó. Ó, se liga aqui. Show de bola. Agora, vamos lá. Agora, tentar esticar esse bagulho. Bom, a gente já viu que dá, né? Colocar... Olha, mano. Que da hora. Tinha certeza que eu ia ter que emendar. Ó, tive outra ideia. Eu dei um nozinho aqui pra garantir melhor, ó. Então agora é só apertar. E ela tá esticada, velho. Olha isso, mano. Uma corda de elástico, velho. Putz, não sei não, hein, galera. Eu estiquei bastante ali. Tá meio que parecendo que vai estourar. E não tá com cara de que vai sair som isso daqui, hein? Mas vamos lá. Deem uma olhada como que ficou. Então, presinho. Para minha surpresa, um elástico só. Eu tinha certeza que eu ia emendar dois. Tanto que eu comprei um saco fechado. Se eu soubesse que um só dava, eu tinha pego seis elásticos perdidos aqui na minha escola. Tá ligado, mano? Eu quero comprar um saco inteiro pra fazer merda, mano. Bom, para economizar, então, o tempo do vídeo, eu vou parar um pouco e colocar as outras cordas. Enquanto isso, vocês podem ir no meu Instagram, que é Maurício Alabama Oficial. E já seguir lá. Tem uma notícia boa por lá, hein? A Edifier vai estar sorteando um fone muito bacana. Vocês vão procurar pela foto oficial do sorteio. E seguir os procedimentos lá. O fone é muito top. Além da qualidade bacana. Aqueles que você enfia dentro aqui, ó. Pode ouvir bem, mano. Além da qualidade da Edifier, que é surpreendente. Esse fone ainda conta com uma proteção de... Sei lá o que, lá. Que protege da água, mano. Vocês podem estar na academia, suar que nem um porco, velho. E o fone vai estar impecável, com bluetooth. Não precisa nem de fio. Ó, é muito bacana. Fala sério, velho. Corre lá, então. Me seguir no Instagram. Dá uma olhada nessa foto. Pra vocês participarem do sorteio. Conto com vocês. É no final do mês, agora. Ah, galera. Aquele momento clássico. Que eu fico mendigando o like. Pelo sucesso da merda, pelo menos colocada, né? Pela primeira vez no projeto Fazendo Merdas, eu estou realmente não botando muita fé. Olha como ficou legal. Porra, velho. Ficou legal demais. Por quê? Porque as outras merdas, quando eu colocava, eu tocava e escutava um sonzinho de nada. Um pum de velho. Lá no fundo, assim e tal. E agora você vira pra caramba aqui e o bagulho só vai cedendo, cedendo. E eu tô achando que vai estourar antes de sair algum som. Mas, pô, valeu a tentativa. Vocês não tem noção do trabalho que deu fazer esses nozinhos aqui atrás? O bagulho ficou lindo. Olha que bacana. Pô. Não vai rolar essa merda, hein? Ó. Só de esticar um pouquinho mais já dá ruim, já. Eu vou fazer o seguinte. Pra tentar trazer um som do além. Isso aqui já foi, ó. Nem vou colocar outra. A mizona já foi. Eu vou tentar ligar a distorção logo de cara. Pra ver se consegue resgatar algum som na profundidade do som. Nossa, que som. Que som de cocô, véi. Mas, ó. Mais uma merda que funciona. Mais um som que sai som, véi. Que frase é essa, véi? Cala a boca, Laohama. Dando uma esticada devagarzinho com a mão. Pra depois vir com o bagulho. Vou tirar daqui, ó. Senão vai dar muito ruim. Aí. Pra depois vir aqui. Ai. Eu fico do cocô. Vamos lá, então. Vamos tentar esticar no limite do estouro agora. Porra, véi. Eu dei o Walking Dead, véi. Agora eu sei onde os caras arrancaram o som de lá. Agora, no site www.lojadefire.com.br Você encontra produtos exclusivos de alta qualidade. Inserindo o cupom ALABAMA, você ganha 10% de desconto nas suas compras. Além do frete grátis para as compras acima de R$ 299,00. Edifier. Apaixonados por som. Olha que legal. Ok, mas antes de continuar tentando esticar isso aqui até estourar. Vamos pôr mais extorsão. Vamos pôr mais drive. Vamos fazer barulho nesse bagulho aqui. E pra isso eu conto com o teu like, hein. 10 mil likes é fácil pra um projeto desse. Se você ajudar compartilhando esse vídeo com todo mundo que você conhece. É lógico que nós vamos conseguir. Me mencione nos stories do Instagram que eu vou estar repostando lá, hein, galera. Conto com vocês, mano. Nossa, isso porque tá sem volume aqui, tá? Não dá pra ouvir nada. Calma aí, eu vou diminuir um pouquinho a distorção. Calma aí, eu vou diminuir um pouquinho a distorção. Eu aprendi isso, galera, que é assim, ó. Estourou. Pelo menos a gente conseguiu fazer um sonzinho com o bagulho pra gente dar um pouco de risada. Então não se esqueçam, hein. Tá rolando muito aula bacana aqui no canal. Eu conto com vocês, eu acompanhando essas aulas. E o projeto Fazendo Merdas, obviamente, está aqui pra gente poder dar um pouco de risada no meio de tanta coisa que vem acontecendo aí com a gente. Então eu conto realmente com vocês compartilhando esse vídeo, hein, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por mais uma merda bem sucedida aqui no canal. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau! Tchau!